Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Conti Sport Contact 3 da Continental. É controle em alta performance, segurança em alta velocidade, com banda de rodagem assimétrica. O modelo proporciona controle em alta performance e segurança nas frenagens de veículos de alto desempenho. Oferece excelente segurança ao dirigir em alta velocidade, devido a banda de rodagem assimétrica que foi projetada para absorver os impactos sobre os pneus durante a condução em alta velocidade, fazendo manobras bruscas ou quando há alterações na superfície da estrada. Isso garante que o veículo mantenha boa aderência à estrada e permite a precisão de direção ágil. A nova banda de rodagem proporciona menores distâncias de frenagens. Forças longitudinais são absorvidas durante as frenagens, pela característica assimétrica do desenho. Estas forças são retidas graças ao desenho contínuo da banda de rodagem e devido a sua rigidez longitudinal, resultando em uma melhora considerável no desempenho da frenagem. Os sucos do Conte Sport e Contact 3 são como as barragens da construção civil. Uma das paredes é curva para suporte das forças laterais, reduzindo a deformação dos blocos e barras da banda de rodagem. Com um dos lados do suco com curvatura, o pneu sofre menor deformação, quando submetido às forças laterais nos momentos de curvas mais agressivas, proporcionando dirigibilidade extremamente precisa para uma direção esportiva, além de ser um pneu com excelente proteção contra a coplanagem.